Um programa da Embratur quer aumentar o número de agentes especialistas em apresentar o nosso país lá fora como destino turístico. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esses agentes de turismo vão participar de um curso presencial e também pela internet. Depois, eles vão vir ao Brasil para conhecer o nosso país. A ideia é que depois voltem aos seus países de origem e ajudem a divulgar o Brasil e aumentar o número de turistas para cá. Quem explica para a gente esse projeto é o Marcelo Pedroso, diretor de mercados internacionais da Embratur. Como é que é essa capacitação dos agentes de viagens estrangeiros? É um treinamento onde eles recebem informações sobre o nosso país, dados que vão ajudá-los como história, geografia, as regiões do nosso país. Dados sobre geografia brasileira de uma maneira geral, que vão auxiliá-los no momento de venda do país. À medida que eles conhecem mais do nosso país, vai ser mais fácil vender pacotes turísticos para o Brasil. E como é que a gente, enquanto a gente pode aumentar o número de turistas para cá com uma iniciativa como essa? Bom, a nossa expectativa, a nossa meta é dobrar o número de turistas que o Brasil vai receber até 2020. saltando dos 5,4 milhões que foi o número de 2011 para 10 milhões em 2020. Então, nós esperamos que essa medida, essa iniciativa, auxilie no crescimento do número de turistas no nosso país e faça com que nós consigamos chegar às nossas metas. Até agora, esse projeto de capacitação dos agentes já chegou em quais países? Quais países que já participam desse programa? Bom, nós estamos fazendo em mercados, os principais mercados da Europa, onde nós atuamos, Estados Unidos e América Latina. Agora na América Latina, por exemplo, estamos fazendo um grande evento, que é o Go to Brazil, na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira na Argentina, que é um evento focado em operadores de turismo e agentes de viagem, exatamente para treiná-los e capacitá-los nesse momento em que o Brasil se prepara para receber turistas para a Copa do Mundo. E, além disso, nós fazemos, nesse final de semana, um show do Gilberto Gil também na Argentina para promover o nosso país e trabalhar o relacionamento com esses operadores. Muito obrigada pelas informações. Atualmente, já existem 500 agentes especializados no turismo para o Brasil no exterior. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Obrigada. Obrigada.